Tá afim de ganhar skins CSGO? Acesse aí agora o site Forstrop e utilizando o cupom ARTS você ganha 40% de bônus no seu depósito. Isso mesmo, 40% de bônus para os inscritos do canal. Você pode depositar utilizando as seguintes formas, cartão de crédito, boleto bancário e até mesmo aquelas skins que você não usa mais. Site bem completo e com bastante atualizações. Não esqueça, acesse agora mesmo Forstrop com o link na descrição e boa sorte a todos. o jogo tá dando pique com essa alpine. Tá no meio. Tem AK meio, guys. Passou jungle, passou jungle. Não, caiu, caiu. Não tá não. Mira e passa só. Tem uma performance boa nos games. Você precisa fazer uma postura assim. Primeiro tem que apoiar os dois pés no chão, legal. Tá com uma base bem sólida, os pés retos no chão. A sua coxa precisa estar um pouquinho declinada. Ou seja, a parte perto da cintura tá um pouquinho mais alta que a parte perto do joelho. E você tem que se posicionar de um jeito também aonde você tá prestes a levantar. Então por exemplo, tô aqui. Você vai deixar a coluna bem reta e você vai dar uma tiltadinha pra frente só nela assim, sabe? Só uma leve inclinadinha pra frente com a postura e você tá pronto pra levantar a qualquer momento. Entendeu? Você tá tipo, posição de ataque já praticamente, que é onde você tem a sua melhor performance. Não é todo mundo que faz igual, né? Mas é o que ele disse. Hello, guys. Que isso? Eu jogo muito. Uuuuh! Tô planta. O mercado passou pra pote. Se comer pote, eu feio. Dois, mais um, mais um, mais um. Não, tem mais um porta meado. Ele vai ter errado o dois. Ele vai ter errado o dois. Nossa, ele vai ter errado. Tá dentro, 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 dentro. Morto. Microfone activated. Dois, mais um. Seu, seu, seu. Seu, seu, seu. Seu, seu. Seu, seu. Seu, seu. Seu, seu. Decoei. Decoei tudo. Trouxe eu. Acabou. Que isso? Tô cego. Cala a boca. Você não viu nada. Tá bem aqui pra emprestar. Ai, fora aqui. Ô, John. Tera o pai. Tera o pai, tera o pai, tera o pai. 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 Aqui. É esse aído tapete ali. Tava no tapete a uns 20 segundos atrás. O que é isso? Não vou entrar B e fazer retex, não tô nem aí, B eu não vou. Tem B então? Pra mim que se foda. Obrigado pelo sub, técnico de Gabriel, tamo junto. Meio, um picando. Sai, sai, sai. Vai tirar meu colete esse adequado de merda ainda. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar essa ali, bombeiro é meu. Baixo, desceu. Merda, merda. Mais um baixo, mais um baixo. Pera, vou matar ele, vou matar ele, vou matar ele. Então toma. Ah, tá maluco aí. Fala, fala da minha USP. Toma ela aí pro céu, toma ela pro céu. Perdi, mano. Perdi. Eu mato. Kit no meu corpo. Banco e fundo. Batei banco. Kit no meu corpo. Mais um fundo. Não é? Onde? Não. É, boa. Não precisa não, não precisa. Nice. Ai. Ai, o pai tá muito quente. Boa. Boa. Boa, boa, boa. Bom round, guys. Bocai escada. Opa, escada tem. Poxa, o cara é maluco, o cara é maluco. Opa, o cara é maluco. Opa, o cara é maluco. Eu mato. Opa, o cara é maluco. É nosso, hein. Morto, menos 90, escada. Morreu a escada. É maluco, ó. Não tô falando. Vou voltar pra cá. Opa, o cara é maluco. Que isso? Meu, puta quebrada. Opa, vamos olhar. É bem que vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, sem parar. Vai sem parar, bangeei. Vira. Vai. e passou um bom mais um aqui na rampa cara essa banca é boa hein me seguram mesmo essa bala aqui ó e meio meio pegou a arma você tem uma tirando o peito Tchau, 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 tchau o que é isso velho que beleza meu que que é isso eu tomei uma bala assim também não mas eu não eu não vi que tava na minha tela não é impossível não não fora 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 janela que o meu ct viu eu acelmo eu acelmo eu acelmo Tchau, tchau.